Bom dia Brasília, bom dia querido telespectador que madruga todos os domingos e que pode ver o programa Gilberto Amaral. Nós estamos nessa cidade maravilhosa sonhada por Dom Bosco e construída por este homem notável que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas Brasília é tão linda na sua arquitetura, tão linda nas suas plantações, nas suas árvores. Por exemplo, os IPs, a maravilha dos IPs. E a nossa Bom Dia Beleza de hoje, ela fala inclusive sobre os IPs, conta a história dos IPs que talvez ninguém saiba. O Bom Dia Beleza hoje é para a pioneiríssima Natanri Ludovico de Lacerda Osório. Bom Dia Beleza! Bom Dia Beleza de hoje, nessa manhã maravilhosa, nessa manhã primaveril, com esses IPs amarelos embelezando cada vez mais Brasília, é uma pioneiríssima da capital da República. Chegou antes da inauguração. Natanri Ludovico de Lacerda Osório, uma das dez mais elegantes do Gilberto Amaral em todas as suas listas. É ela que vai contar para nós um pouco da sua vida e rapidamente, porque depois nós vamos fazer um programa especial sobre a ação social do Planalto que está completando 50 anos. Olá Gilberto, muito obrigada. Para mim é uma beleza muito grande realmente poder abrir o seu programa no período dos IPs. IPs esses, eu como pioneira que vim para Brasília em 1959, após me casar com o primeiro advogado de Brasília, Antônio Carlos Osório, que veio em 1957 e naquela época, para onde iriam? Para Goiânia. Então como goiana que sou e também participei de todo aquele resgate da história, do sonho, visão de Dom Bosco, porque o governador de Goiás, em 1956, era justamente José Ludovico de Almeida, portanto, meu parente. E eu sempre estava ali no palácio comendo pãozinho de queijo com ele de Irassema e participei quando ele chamou os colegas, alunos do colégio de Dom Bosco e pediram, vamos resgatar o sonho, visão de Dom Bosco para que Juscelino e Israel Pinheiro não tenham mais dúvidas de onde deve ser a capital, onde está o paralelo 1520, que é justamente onde hoje está a Ermida Dom Bosco, primeira obra que foi construída com o primeiro saco de cimento no Distrito Federal, decisão de Israel Pinheiro. Então participei de todo o projeto de construção de Brasília, inclusive do paisagismo de Burlemax. E Burlemax planejou justamente os IPs, vocês podem prestar atenção, que vai do branco ao lilás e começa justamente com o IP amarelo, para que Brasília esteja sempre florida. E com o IP, que é justamente a árvore símbolo, símbolo de Brasília, do Brasil, aliás. Bom, você já embelezou Brasília, você não é um IP, mas é a Natanri. E ela é casada com, ela já disse, o grande advogado, foi presidente da Academia Brasiliense de Letras, que é Antônio Carlos Elizalde Osório. O meu Bom Dia Beleza de hoje é a história viva de Brasília. Natanri Ludovico de Lacerda Osório. Bom dia, beleza. Obrigada, Gilberto. Bom dia. Beleza são todos que vivem nessa cidade maravilhosa. E com vocês, Marcos Arruda, presidente do Instituto do Bem. O Instituto do Bem, ele foi fundado em novembro de 2011. É uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, cujo principal lema é fazer o bem e se olhar a quem, e os objetivos, assistir a criança, o adolescente, o idoso, a família e os portadores de deficiências. De quantos projetos sociais o Instituto do Bem já participou? O Instituto do Bem já fez várias ações sociais, em convênio, em parceria com outras entidades que fazem o bem. Distribuição de cestas básicas, de remédios, de cobertores, de brinquedos. Mas o grande projeto do Instituto do Bem é a construção das vilas do bem. Três vilas do bem. Uma em Sobradinho, outra em Samambaia e outra em Ceilândia. Nestas vilas serão construídas em áreas de 20 mil metros quadrados e contarão com um centro de saúde, não de internação, mas de pronto atendimento, para obter o diagnóstico preciso do que o paciente tem. Um centro de convivência para o idoso. Não um asilo, onde ele morre pela diminuição de sua autoestima, mas onde ele aumenta sua autoestima através de atividades artesanais, de sala de leitura, sala de dança, sala de palestra. E uma creche, para que os pais trabalhem tranquilamente e evite que a criança fique na rua. E, finalmente, um centro educacional sociocultural, onde serão ministrados cursos profissionalizantes de curta duração para qualificar o homem e a mulher trabalhadora. E, finalmente, nós sabemos que, lamentavelmente, existe nas populações mais carentes talentos que não se manifestam por falta de oportunidade. E, para complementar, o Instituto Bem contará com uma grande área de lazer. E qual será o próximo evento, Marcos? O Instituto Bem está promovendo, no Varandas Parque, um jantar beneficente, no dia 22 de agosto. Com dupla finalidade. Primeiro, arrecadar fundos. E, segundo, conceder títulos de sócio benemérito do Instituto Bem à personalidade que se destacam na política nacional, tipo o deputado Regul, o senador Pedro Simón, presidente da Fibra, doutor Antônio Rocha, presidente da Fé Comércio, doutor Adelmi Santânia, doutor Júlio Pérez, presidente do Sindicato da Indústria de Constituição Civil, Sindescom. E você, Gilberto Amaral, pelo seu passado, pela sua história, você será também homenageado com esse título que o Instituto Bem tem a honra de lhe conceder, sócio benemérito do Instituto Bem. Quando eu imagino meu futuro, eu planejo as minhas escolhas e a mais importante delas diz respeito à minha formação, à escolha do meu curso. Eu busco uma instituição com qualidade de ensino reconhecida, que ofereça para mim mais opções para construir uma carreira. E, claro, que possua tradição e priorize minha formação profissional. Faça você também a sua escolha para um grande futuro. Vestibular Agendado Unieuro. Inscrições abertas. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Aqui ao meu lado, o grande anfitrião desta noite, o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, João Teodoro da Silva. É um prazer o programa de Huberto Amaral estar aqui fazendo a cobertura desse lançamento da agenda legislativa dos corretores de imóveis. Muito obrigado. É uma honra para nós também tê-los aqui. Qual a importância que o senhor vê hoje dessa agenda para essa classe que vem crescendo sempre, tão organizada em todo o Brasil? Veja, na verdade, a classe dos corretores de imóveis já representa no Brasil quase 300 mil profissionais e 36 mil empresas imobiliárias. E a gente trabalha num segmento que representa nada menos do que 18% aproximadamente do PIB brasileiro. Então é muito significativo. E há muitos projetos em tramitação do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que dizem respeito ou ao mercado imobiliário ou à categoria profissional dos corretores de imóveis. É preciso que a gente interaja com esse pessoal todo para poder opinar a respeito desses projetos, para poder, enfim, participar das decisões do Congresso Nacional que digam respeito ao mercado imobiliário e que digam respeito à nossa profissão. Por isso, nós decidimos fazer e lançar essa agenda legislativa para que os deputados e senadores possam saber do nosso interesse e possam saber que a gente está atento a tudo o que está acontecendo por lá. É muito importante essa agenda legislativa, não só para nós, profissionais, corretores de imóveis e participantes do sistema com a FESC Cresce, mas como também um link que a gente está fazendo junto com a área toda legislativa nossa, com a nossa Câmara, com o nosso Senado, objetivando mostrar os projetos que têm interesse da categoria de corretores de imóveis. É de grande importância para o mercado imobiliário, para os corretores de imóveis, para as empresas de intermediação, porque nós estamos aqui nos colocando aos olhos do Congresso Nacional com nossas necessidades, a necessidade da sociedade e, evidente, tentando cooptar esses parlamentares para que sejam os defensores do interesse da sociedade naqueles projetos de lei que estão em trâmite no Congresso Nacional. Então, é um sucesso muito grande, é grande o número de parlamentares que atenderam o nosso convite e, com isso, esse relacionamento vai se estreitando cada vez mais. Eu acredito que hoje nós estamos lançando essa agenda legislativa do Conselho Federal e, com certeza, é uma iniciativa que dará bons resultados. Manuel Maia, presidente do Cresce do Rio de Janeiro, veio especialmente à Brasília para essa grande noite do lançamento da agenda legislativa. É uma grande expectativa para daqui adiante? É uma grande expectativa, é um grande prazer, é uma honra participar desse evento. É um evento muito importante, não só para o Cofesse, para os Cresce de um modo geral, mas para todo o mercado imobiliário. Esperamos que isso aqui colhamos frutos importantes para o nosso mercado, que o mercado vai ter sucesso com tudo aquilo que se colher aqui. É o que nós esperamos desse evento aqui, que está sendo muito bom e muito produtivo. Adelmir Santana, presidente da Fê Comércio de Brasília, aqui junto com a ACE também, consultoria legislativa, que está aqui lançando essa grande publicação hoje com o Confesse Cresce, nessa noite da agenda legislativa. Aqui estão os pleitos de um segmento de grande importância para o país, que são exatamente os corretores de imóveis. Eles têm pleitos no legislativo e naturalmente estão expostos aqui. Nós convidamos os senhores parlamentares para que virem, para que eles sintam as pretensões, a luta dessa classe de tamanha importância para o país. E nós, da ACE, estamos junto com eles nesse trabalho de coletar esse Estado, acompanhar esse movimento legislativo, objetivando naturalmente defender essa categoria através do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis e os seus conselhos regionais, que são de tamanha importância para as relações entre compradores e vendedores, as relações de comércio imobiliário. Então, parabenizo ao Confesse pelo lançamento da agenda legislativa 2013-2014 e a certeza de que os senhores parlamentares haverão compreender a luta dessa classe de tamanha importância para o país. Fiquei feliz de ter sido convidado pela Confederação dos Corretores de Imóveis do Brasil e de todas as confederações regionais. Quero lhe dizer, eu conheço bem o que é a profissão do corretor, porque meu pai fundou o Escritório Esplici, seu pai, meu avô, o Escritório Esplici em Santos. Meu pai, em São Paulo, em 1937, era corretor de mercadorias, como café, algodão e outras coisas, às vezes também corretor de imóveis. E, então, sei bem o que é essa profissão. Felizmente, meu pai foi bem-sucedido no trabalho e, ao mesmo tempo que se dedicava a muitas outras obras que me levaram a ter os valores e anseios e exemplos que ele me deu, que para mim foram muito importantes para ser o que eu sou hoje, que me levou a representar o povo de São Paulo como senador pelo PT. E acho importante que os corretores de imóveis venham a proporcionar a todos nós, legisladores, informações para que possamos bem legislar para se tornar o setor de imóveis, os corretores, os construtores e tudo, muito eficientes para o bem-estar da população brasileira. O deputador de Argelo, presente aqui, não poderia deixar de vir nessa grande noite aqui em Brasília do lançamento da agenda legislativa para os corretores de imóveis. Venho com o maior carinho, venho porque sou dessa classe. Durante muitos anos aqui em Brasília, fui representante deles na Câmara Legislativa. E agora no Senado eu sou o senador dos corretores. Quer dizer, com muito orgulho, ganhei minha vida sendo corretor de imóveis. Tenho 11 profissões definidas, advogado, administrador, mas me identifico como corretor de imóveis porque é uma profissão muito digna, de gente muito séria. E aqui em Brasília, através do nosso Cresce, do nosso sindicato, é onde todos os corretores, você vê que nós já passamos de 21 mil corretores registrados, devidamente registrados, no nosso Cresce aqui no Distrito Federal. Então, é uma categoria unida, uma categoria que está lutando muito, uma categoria que realmente merece hoje um prestígio que teve esse jantar do lançamento da edição legislativa, da revista legislativa dos corretores de imóveis. É uma categoria que eu só tenho a dizer, meu muito obrigado a todos, aos nossos presidentes, que tão bem têm conduzido o nosso Cofesse, ao nosso Cresce, aos queridos Hermes, a todos, então, nosso muito obrigado e parabéns. Está muito bonita a festa dos corretores de imóveis. Esse é um dever meu, duplamente. Primeiro, porque sou deputado federal, representando o meu estado, Rondônia, e segundo, porque sou o mais, nem devia dizer isso, porque a gente, quando vai contando a idade, fica meio perigoso, o mais antigo corretor de imóveis do estado de Rondônia. O número um. Eu fui o primeiro corretor a ter o Cresce. Para vocês terem uma ideia, quando eu tirei a minha carteira de corretor de imóveis, nós ainda éramos ligados ao Conselho de Goiás. Depois foi para o Pará, do Pará veio para o Amazonas, depois é que veio para a Rondônia. Então, é uma história muito antiga, a primeira imobiliária, a primeira incorporação, o primeiro loteamento foi feito pelas minhas mãos como corretor de imóveis. Na verdade, eu sou advogado e agreguei mais essa atividade na minha vida. Para nós é um prazer estar participando, é sinal que os corretores de imóveis estão se organizando, já estão organizados na sua base, mas precisa também se organizar junto ao Congresso Nacional, para que sua agenda legislativa possa ser vista, analisada, nos interesses da categoria. E certamente, não só a agenda legislativa, mas a criação de uma frente parlamentar que possa dar sustentação ao encaminhamento desses pleitos e às discussões dos projetos que ali estão encaminhados, de criação do próprio deputado, dos deputados, como também do governo federal, que corresponde aos interesses dos corretores de imóveis. Quando eu imagino o meu futuro, eu planejo as minhas escolhas e a mais importante delas diz respeito à minha formação, à escolha do meu curso. Eu busco uma instituição com qualidade de ensino reconhecida, que ofereça para mim mais opções para construir uma carreira. E, claro, que possua tradição e priorize minha formação profissional. Faça você também a sua escolha para um grande futuro. Vestibular Agendado Unieuro. Inscrições abertas. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Ninguém conhece melhor a cidade do que os próprios moradores, não é mesmo? É você que está lá todo dia quem sabe onde estão os problemas. E é para ficar sabendo de tudo o que se passa na sua cidade que o GDF quer ouvir você. Participe das etapas locais da 5ª Conferência Distrital nas cidades. Qualquer pessoa pode participar. Basta se credenciar no lugar em que o evento será realizado. Haverá grupos para discutir os seguintes temas. Habitação, regularização, planejamento urbano e desenvolvimento sustentável. Ao se credenciar, você informa qual assunto gostaria de discutir. Nos grupos, todos podem apresentar sugestões e dizer o que quer, o que é de interesse para a nossa cidade. O que for discutido na etapa final e na etapa local será levado à Conferência Distrital marcada para setembro. Ela antecede a Conferência Nacional das Cidades promovida pelo governo federal em novembro. Acesse o site, ele está embaixo, www.conferenciadistrital.df.gov.br e descubra quando será na sua cidade. É o GDF chegando junto para melhorar a vida de todos nós no Distrito Federal. Gilberto Amaral me convidou para fazer um box no programa dele. e eu estou absolutamente honrada com esse convite. Estou aqui muito feliz de falar com vocês sobre arte. Nós faremos isso todos os domingos durante cinco minutos. São cinco minutos que serão muito prazerosos para mim, que serão muito felizes, muito realmente edificantes, porque arte é o que eu tenho feito durante 25, 30 anos na minha vida e sempre com o maior prazer, com muita dedicação e com muito amor. Para quem não me conhece, meu nome é Celina Kaufmann e eu sou proprietária da Galeria Arte e Arte, que é essa que eu acabei de falar há 25 anos no mercado de Brasília e tenho realmente muito prazer em estar fazendo esse bate-papo, essa conversa sobre arte aqui com vocês. Eu escolhi o painel do Atos do Bucão para abrir esse programa. O painel do Atos do Bucão está aqui em casa, na minha casa, desde 1975, quando meu marido e eu pedimos ao Atos que compusesse essa obra para ficar perto da nossa piscina. Uma área de lazer da casa. E é muito gratificante de ver que ele fez para nós exatamente o mapa de Brasília colocado nesses azulejos. vocês podem ver aqui nessa parede atrás de mim que o mapa de Brasília está bem representado aqui com o plano piloto e as asas em diversas cores em verde, laranja, amarelo, azul, marinho. Vocês podem notar que forma uma roda e de repente ela se interrompe e é colocada de outra maneira. Atos do Bucão me disse na ocasião que não existe nenhuma forma correta de se colocar os azulejos. Que eles podem ser aleatórios. Ele, por acaso, fez essa montagem. Essa montagem foi feita por Atos do Bucão. Mas a gente pode em outra ocasião trocar num painel que a gente queira fazer de azulejos do Atos do Bucão trocar e colocar da forma como a gente quiser. E que eu vou dar a volta agora por trás do mural para que vocês possam ver que atrás, na parte de trás, ele fez outra, outro desenho, outra concepção que vai aparecer com uma treliça. Vamos lá? Aqui ele fez como se fosse uma treliça, um acabamento para o mural da frente. Utilizou cores também bastante vivas, as cores do mural da frente, mas como se fosse uma treliça, um acabamento para aquela outra parte do mural. Então, eu considero que nós temos duas imagens, dois trabalhos de Atos do Bucão no mesmo mural. Dois trabalhos diferentes no mesmo mural. E aí a gente então traz as pessoas aqui desse lado também para ver porque é realmente imperdível a gente observar a obra de Atos. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Um novo quadro no programa do GA, Momento Político. E ninguém melhor para abrir este quadro do que o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão. é um prazer ter no programa. Também com você, Gilberto. Gilberto, você é um dos jornalistas mais antigos desta geração de bons profissionais. Nós somos companheiros de jornalismo há mais de 40 anos, 50 anos, eu diria. E durante todo esse tempo, você pontificou, ora, no jornal escrito, ora, na revista, ora, no rádio, ora, na televisão. E sempre bem, sempre demonstrando a sua competência, o seu espírito público. Porque o jornalismo não é só criticar, é ter também espírito público. E isso, Gilberto Abaral, tem tido ao longo desta frutífera carreira tão bonita que é o jornalismo. Muito obrigado. E o governo do Maranhão? Nós estamos examinando se eu devo ou não ser candidato a governador. Já fui governador. Eu não tenho necessariamente que ser candidato. Sou senador pelo quarto mandato. Sou o terceiro senador mais antigo do Senado Federal. Já fui tudo no Senado. Fui líder, fui presidente do Senado, fui deputado, fui governador. Eu acho que posso até deixar que outros mais jovens tenham também a oportunidade de disputar o governo do Estado e governar o Estado do Maranhão. E o Ministério das Minas e Energia? Enquanto a presidente da República desejar, eu estou por aqui cumprindo o meu papel, procurando fazer com que o país tenha a energia elétrica que necessita para impulsionar o seu desenvolvimento, a sua expansão econômica, assim como o setor de petróleo, gás, assim como o setor mineral. Essas são atividades fundamentais do Ministério de Minas e Energia. E a eólica e a termoelétrica? O Brasil está ingressando fortemente na geração de energia eólica. Poucos países do mundo estão avançando tanto proporcionalmente quanto o Brasil. Nós temos parques eólicos espalhados por todo o território nacional. E agora vamos fazer um dos leões mais fortes para a energia solar. Eu espero que seja o começo de uma nova fase, de uma nova era na geração de energia solar do Brasil. E apagão? Jamais. Horário de verão? Todos os anos nós decretamos o horário de verão que não existe só no Brasil e sim em quase 200 países do mundo. Isso é uma iniciativa antiga que produz bons resultados para o Brasil. Uma boa notícia para os brasileiros e brasileenses. eu não poderia ter notícia melhor do que o pré-sal que se avizinha. Nós vamos fazer agora realizar no mês de outubro o primeiro leilão de petróleo na área do pré-sal. o pré-sal o que é? É uma província petrolífera que é a maior do mundo em toda a história. É um mar de petróleo que existe ali e que pertence a todos os brasileiros, não apenas a alguns. E a briga dos Estados? Os Estados disputam uma fatia dos royalties do petróleo. Eu acho legítimo isso. Afinal, a Constituição declara, Gilberto, que o mar territorial, o subsolo e os rios pertencem à União Federal. Portanto, o petróleo que está no subsolo e no mar territorial pertence à União Federal. Ou seja, a todos os brasileiros. Ministro Lobão, muito obrigado e que continue com o êxito no Ministério das Minas e Energia. Muito obrigado a você. Sucesso no seu programa. E muito obrigado pelos elogios. Merecidos. a União Federal. M tingui o país e confiro